Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eder Barroso e trago aqui um mini-evento chamado Trocando Cards, galerinha. Muito simples de entender, hoje eu já testei e nesse vídeo eu vou mostrar pra que serve, como funciona e como resgatar. Beleza, minha tropa? Esse evento nada mais é que você vai trocar o seu card por mais card, mais os cards que estão faltando na sua coleção pra completar e resgatar as 7 skins. Beleza? Do BTS lá, como eu tô falando pra vocês. Galerinha, vou dar o exemplo aqui. Eu tenho 7 cards aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, 7 cards da cor preta. Vamos dizer que eu quero o card aqui rosa, né, esse card rosa aqui. Vamos lá, vou testar aqui pra vocês. Presta atenção, minha tropa, vou trocar por essa caixa chamada Pacote Pedaços GFF ou GFF e olha só o que tem dentro dela, minha tropa. Peguei, troquei aqui, pessoal, confirmar a troca. Olha aí, galerinha, eu vou apertar pra abrir. Olha aí, ó, a cor que eu quero resgatar, eu quero completar a cor rosa. Vou aqui pegar e selecionar. Pronto, minha tropa, consegui completar o card da cor rosa. Você viu que tirou aqui os cards que eu tinha. Esse evento serve, galerinha, quando você completa cards demais. Vamos dizer, a cor preta, você tem mais do que o suficiente e você já conseguiu resgatar a skin da cor preta. Você tá entendendo a skin lá do BTS ou as skins que é necessário resgatar. E você quer completar outros cards, tá, pessoal? E resgatar as skins. É pra isso que serve trocando os cards, tá? Card, troca de card pra resgatar mais cards. Galerinha, eu espero realmente que você tenha entendido o que eu falei aqui, tá? Qualquer dúvida eu deixo aqui. Deixa aqui nos comentários que eu vou realmente responder. Se eu não souber, eu vou passar pra frente. Outra pessoa vai vir e vai responder aí e tirar suas dúvidas. Beleza, minha tropa? Vai deixando o seu like, o seu gostei. Se inscreva aqui no canal e aperte o sininho pra receber as novas notificações. Meu nome é Ed Barroso, ninja brabo do Free Fire. Fui! Fui!